A gente está chegando na metade desse meu mandato, a minha mensagem é uma mensagem de esperança, de compartilhar com os cidadãos perto de 450 mil moradores, nós vamos saber agora com o censo, eu acho que deve passar dos 450 mil habitantes, moradores e moradoras da nossa cidade, e a minha mensagem é essa de esperança e de conquista, a nossa cidade avançou muito nesses dois anos, com todos os desafios que nós tivermos para enfrentar a pandemia, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas vacinadas, nós tivemos a nossa equipe da saúde em condições de rede física totalmente ainda inadequada, nós estamos trabalhando para isso, reformando as UBS, nós estamos com a proposta do novo hospital, que nós estamos agora preparando a licitação, vamos ter três UPAs, que nós estamos preparando a UPA central, ali ao lado do quarteirão da saúde, aquele pronto-socorro vai se transformar em uma UPA, com mais de 60 leitos, já começamos toda a parte de reformulação, a UPA no Norte, no Paineiras, a UPA no Rio Dourado, para melhorar o atendimento na área de urgência e emergência. Vários investimentos na educação, no transporte, na segurança, nós vamos, aproveitando aí a sua pergunta e essa disponibilidade aqui de falar com você, Leandro da Paral, Savoy, que a gente está com muita alegria, na terça-feira que vem, no dia 13 de dezembro, reinaugurando o centro integrado de monitoramento. Infelizmente, há cinco, seis anos atrás, foi fechado na nossa cidade, nós tínhamos um centro de vídeo monitoramento, usando a tecnologia para melhorar a segurança, para a gente ter esse equipamento a serviço da GCM, da Polícia Civil, da Polícia Militar e agora nós estamos retomando e com um avanço. Nós vamos ter ali a central de vídeo monitoramento de tótens da cidade, serão 120 câmeras, nós vamos ter, começamos nessa primeira leva com os principais centros de bairro e também nós vamos ter vídeo monitoramento nas escolas. Todas as 60 escolas próprias da Prefeitura, mais as 30 outras conveniadas, nós vamos ter, vamos entregar agora nessa etapa, acho que perto de 20 escolas já estarão conectadas nesse sistema para termos monitoramento para evitar vandalismo, agressão, crimes, enfim, do patrimônio público e as pessoas. Nós vamos ter a entrega de um trecho da Avenida Casa Grande, mostrando como vai ser a nova avenida, uma ciclovia com acesso prioritário para o transporte coletivo, com as calçadas elevadas para facilitar o acesso dos idosos, principalmente das pessoas idosas no ônibus e uma faixa, inclusive, pedestre, com as calçadas todas reformadas e permitindo que as pessoas tenham conforto e segurança para caminhar ali nas calçadas da Avenida Casa Grande. Nós vamos estar entregando a semana que vem a nova UBS do Canema, também reformulada, dentro do programa de UBS Nota 10 e as nossas escolas também. A gente está com várias escolas que foram reformadas, então área da educação, segurança, saúde, transporte, área da cultura. Vamos ter um grande show amanhã para comemorar os 63 anos com um jovem que se chama Jão, que eu aprendi a conhecê-lo, mas agora falando com toda a meninada, você, Maninho, falando com o seu neto, talvez falando com as suas netas, sabe bem que a meninada é de 15, 16, 18 anos, tem um verdadeiro carinho, um carinho, uma paixão pelo Jão, então ele veio amanhã aqui como representante da cultura brasileira, dos cantores, dos artistas brasileiros, comemorar os 63 anos da nossa cidade. A minha homenagem, a minha também mensagem, já aproveitando que nós estamos aí há quase 20, uns 15 dias, um pouquinho mais do Natal, que nós estamos, aniversário de Diadema, e um Natal em que a gente quer muita paz, muita saúde, muita amizade de todos os moradores da nossa cidade.